Música Neste vídeo, falaremos dos principais resultados da pesquisa Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Competitividade da Indústria Brasileira de Celulose e Papel. O projeto foi desenvolvido pelo Programa em Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial da Fundação Getúlio Vargas. Seu objetivo foi examinar como a acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras pode contribuir para fortalecer a competitividade das empresas. Música O ponto de partida da pesquisa foi uma extensa consulta aos stakeholders do setor, academia, governo, institutos de pesquisa e, principalmente, empresas. Música A partir desta consulta, foi possível medir a capacidade tecnológica das empresas ao longo do período 2003-2014, identificar padrões de acumulação destas capacidades, bem como identificar mecanismos usados por estas empresas neste processo de acumulação. Também conseguimos avaliar o impacto destas capacidades no desempenho competitivo das empresas. A escolha da indústria de celulose e papel justifica-se pela sua importância comercial e tecnológica na indústria brasileira. Do ponto de vista comercial, o Brasil é atualmente um dos maiores produtores de celulose e papel e o maior exportador de celulose do mundo. Do ponto de vista tecnológico, embora seja baseado em recursos naturais, o setor tem apresentado novas oportunidades de inovação e diversificação para além da produção de papel, como, por exemplo, em energia renovável, biotecnologia e nanotecnologia. Uma das inovações desta metodologia foi a possibilidade de medir e avaliar as capacidades tecnológicas não apenas em nível das empresas, mas também em diferentes áreas tecnológicas dentro das mesmas. Música No caso do setor de celulose e papel, foram analisadas as seguintes áreas. Florestal, que compreende os processos de feedstock, civicultura e colheita, e industrial, que compreende os processos produtivos e os produtos. Música Os resultados indicaram que não apenas empresas do mesmo setor possuem níveis diferentes de capacidade tecnológica, mas também que uma mesma empresa pode apresentar capacidades bastante distintas em diferentes áreas tecnológicas. Ainda, as empresas brasileiras apresentaram níveis e padrões altos de capacidade tecnológica na área florestal, traduzido principalmente pelo seu avanço em tecnologias florestais de melhoramento genético e produtividade do eucalipto. No entanto, tal fato ainda não redundou, de forma mais contundente, em busca por novas oportunidades tecnológicas industriais e de diversificação para além da venda da comodidade de celulose e de novos tipos de papel. O desenvolvimento de novos produtos, a partir da cadeia de produção da celulose, poderia ser mais valorizado pela indústria brasileira de celulose e papel. Pois, confiar no sucesso atual da produção de celulose e insistir em fazer mais do mesmo pode levar ao enfraquecimento gradual das capacidades inovadoras conquistadas até aqui e, consequentemente, à deterioração do desempenho competitivo. Música Além disso, foi possível identificar certos mecanismos que influenciaram mais decisivamente o incremento na capacidade tecnológica das empresas. Por exemplo, empresas pertencentes a um padrão mais elevado de capacidades tecnológicas apresentaram maior incidência de parcerias com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e consultores. Essas parcerias envolveram interações não apenas para pesquisa e desenvolvimento, como também para atividades de menor complexidade tecnológica, como assistência técnica e treinamento técnico. Por fim, as evidências revelam que empresas pertencentes a padrões mais elevados de capacidades tecnológicas apresentaram melhor desempenho competitivo em termos de produtividade do trabalho e de inserção internacional. Música Esses resultados contribuem para a análise da relação entre inovação e crescimento econômico e inspiram recomendações práticas para os agentes da indústria de celulose e papel e para a formulação de políticas públicas, destinadas ao fortalecimento da competitividade no Brasil. Destaca-se, sobretudo, a necessidade de formação e fortalecimento de uma perspectiva sistêmica e colaborativa de inovação, que apoie a indústria de celulose papel e em que as empresas estabeleçam vínculos com os demais agentes do sistema. Esta é uma fonte fundamental para a evolução e sustentação de capacidades tecnológicas. Para ver o nosso estudo completo e detalhado, clique no link na descrição do vídeo. Música Música